Fala aí galera, o Aja aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Riftin Storm, esse é um jogo que está em pré-alpha né, e eles me permitiram aqui jogar e trazer pra vocês um pouco da gameplay, ele é um roguelike multiplayer, então tem muitas mecânicas, muitas skills, dungeons, desafios e o legal é que vocês vão poder jogar com seus amigos tá, lembrando mais uma vez galera, isso aqui é a pré-alpha do jogo, então vai ter muito conteúdo, muitas coisas sendo adicionadas e muitas melhorias. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho da gameplay, let's go! Quero agradecer aí pelo acesso à desenvolvedora, à Mythic Protocol, muito obrigado aí pelo aqui, desse testezinho aqui, então vamos lá. Bom, eu setei aqui, travei em 90 FPS pra poder ficar tranquilão aqui no meu PC, então vamos lá. Bom, já estamos aqui ó, no tutorialzinho, bem inicião, dá pra vocês jogarem com o controle ou com o teclado, por enquanto, o testezinho ó, movimentação, WSD, beleza, espaço a gente dá aqui a rolada, e aí nós temos o tiro aqui, e também podemos mirar com duas armas né, e temos uma skill ali com o que? Vamos lá, vamos avançar aqui, ó, shoot, ou scrollar, a gente pode trocar a pistolinha ó, ó, a pistolinha é legal, é interessante, beleza, vamos recarregar, vamos trocar ó, 100%, setor clear, já recarregando aqui minha arma, ok, again, man, ok, vamos lá. Ah, tem que, calma aí, tem que causar um pouco mais de dano pra vocês recarregarem a skill, tá. Ó, pegamos mana, mana, e vamos lá, vamos usar o que nisso aqui? Uh, caramba, olha aí, ah, vamos pegar essezinho. É ó, com a bala normal não deu né, deixa eu só fazer um negócio aqui. Bom, eu vou avançar né, pro tutorial com, com a barrinha cheia. Ó, a gente pode mirar, beleza, jogozinho ensinando aqui as mecânicas básicas. Nós temos F aqui pra poder pegar as coisinhas ó, ai caramba, eram 3 skills né, e eu não li as outras, eu só peguei achando que era drop mesmo. Tá, vamos lá. Bom ó, eu não preciso mirar, eu posso atirar sem mirar né, só com o ponteiro do mouse mesmo. Vamos recarregar. Vamos recarregar. Nós dropam aquelas essências. Ó, tá fluido aí, a gameplay tá tranquila, tá gostosa. Esquevei. Carregando. Setor clear. Vamos pegar aqui, podemos escolher ó, mais, é, move speed, project damage, ou, mas vou perder HP. Não, vou pegar essa aqui ó. Weapon damage. Vamos lá, vamos lá. Que que é isso? Ok, operation clear, área de operação número 2. Ok, vamos lá. Vamos aí, é sempre com isso aqui? É, mais ou menos, eu achei que droparia mais. Eu posso atirar ó, mas esses negocinhos aqui dropam essências né. Eu vou, por enquanto, ignorar e vamos pra ação. Ihihihi, já foram. A gente tem duas cargas dessa... Nessa habilidade nossa né, com essa personagem. Ó, dropou aqui, vamos pegar. Vamos escolher, não. Mais 15 da arma. Vou pegar isso aqui. Ó o zinho aí, pro lado, pro lado. Cadê eles? Eita, agora são bastantes hein. Bom, já foi. Ok, vamos escolher. Perfect dodge setors. E vamos pegar isso aqui ó. Vamos lá, concluímos aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cá. Não tem. Então vamos continuar. Lembrando galera, esse jogo aqui dá pro... É co-op né, vai ser co-op. Então vocês vão poder jogar com até mais 3 jogadores. São 4, se não me engano. Bom, eu tô com esse negócio... Ah, não carregou ainda. A minha habilidade não tava carregada. Vou usar a pistoleira um pouquinho, vai. Só pra gente utilizar uma arma diferente. Área grande hein, parece boss fight. Calma, vou segurar a minha arma principal. Não, não é então. Ó. É a pistolinha pra aqui, é pra situações... Uma troca rápida né. Ih, vambora. Boss fight hein. Ai. Nossa. Tá, não causei tanto dano nele hein. Calma, 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 calma que eu não quero morrer. Ai, será que é pra gente morrer mesmo? Eu não tô conseguindo causar dano nele. Tá, ok. Ai, morri. Nossa, tomei um hit só hein. Tá, era pra gente morrer mesmo. Tá, era pra gente morrer mesmo. O que você sabe do nosso mundo? Realmente. O que você sabe do Black Death? De sua verdadeira natureza? De aqueles que sobreviveram e arrastam nos anjos? O que você sabe dos dragões? Os Joín são baixos que estão caminhando e abenç descuentos por um dia mais grande. O que você sabe do Cleprogramma? Dos grandes machinos de mag Auto-Lean? O que você sabe tudo? Mas dos fatos de ag телефон, anose? Eles estão se juntando contra a poder do cosmos. O que você acha que você conhece é apenas o começo. Porque a verdade é escura, a verdade é complexa. E a verdade tem lugar para que todos se abençam. A responsabilidade, como está a fluidez do jogo. E, cara, está muito bom. Os comandos estão bem responsivos. Ó, temos aqui as missões. Ó, bastante missões, né? Eu posso só fazer essa aqui, 150. Deve ser o meu poder, ó. Tenho 396, talvez seja isso. Vamos ver esse portal aqui. Ok, não está disponível ainda. Deixa eu ver para cá. Não temos nada. Aqui é um hobbyzinho, né? Um lobby principal. Ó, dá para a gente ver algumas armas aqui escondidas. Ó, e tem mais loadouts aqui que a gente pode montar os nossos loadouts com a personagem. Olha só. Temos os outros carinhas aqui. Bem legal, né? Essa é a Sterling. Esse aí tem o Hertz. Temos o Code Icarus. E temos também o Spraybot, tá? Vamos jogar com o Hertz. Deixa eu ver se consigo mudar. Uh, olha só. Bem legal. Deixa eu ver os outros aqui. Esse é um Sniper. Legal. E este outro. Caramba. A arte do jogo é muito divertida. É muito bonita. Eu curto muito esse estilo de jogo. Vamos com esse carinha aqui. Ó, a gente consegue ver aqui as habilidades deles, né? As ativas e passivas. E tem as invasivas também. E aí temos as duas armas deles, né? Ele está com uma submissão e uma shotgun. Que são as armas principais deste personagem. E aí tem um level dele também, ó. Os equipamentos vão chegar, né? No lançamento do jogo. Então, muito legal. Eu vou fazer uma missão com esse carinha aqui. E aí, é... Se vocês quiserem, eu trago mais um vídeo com os outros dois, né? Eu faço duas missõezinhas com a personagem principal. E aí, com esse aqui agora. E aí depois, se tiver mais fases aqui, eu jogo com... Eu posso trazer um segundo vídeo com os outros dois personagens, né? Dá pra gente... Vamos lá. Então, deixa aí nos comentários. Cara, o joguinho é muito legal. Eu curto esse estilo de roguelike, né? Principalmente que dá pra jogar com os amigos, então... Vocês aí... E tem amigos pra poder jogar, vai poder... Jogar este game. Ó, Operation Clean Green. Open. Bom, tô pegando isso aqui, hein? Vamos escolher... Ahn... Não. Vai ser isso aqui. Deixa eu ver, dá pra atirar ou não? Ó, olha como é que a shot danha dele. Legal, hein? Gostei. Caraca, tanto... Muito loot aqui nesse início. Aqui dropa alguma coisa. Ah, e ele tem aquela arma também da... Da outra personagem. Projetos de Koshiteion... Não... E Perfect Dodge Green dá 1500 de mana. Eu vou pegar isso aqui... Que eu acho que vai ser interessante. Bom, não dropou nada. Vamos jogar com a outra arma dele, né? Que é diferente dela. Dela. Eita, muitos lugares. Calma. Slowzinho que tô tomando ali. Ah, aqui custa pontos. Ok. Ai, tem 5 balas. Calma, calma, calma. Haha. Ó, a mesma coisa, né? Dá pra gente mirar. Mas dá pra vocês atirarem e não... Sem mirar. Eu que até recomendo é melhor. Vocês mexam com a mira mesmo. A não ser que seja um inimigo único, né? E forte pra caramba. Vocês... Vão precisar mirar. Ai, caramba. Que que é isso aqui? Ah, a habilidade dele. Legal. Só que a arma dele principal aqui, ó. Essa secundária aqui. É uma sub, né? Ele só tem... 30. De frente da outra. Mano, eu tenho, mano. Destruir essas torres que não dá, não. Aqui é escudo. Eu tô com o escudo bem carregado ainda. Esse slow aqui é muito chatinho. Ah, é bom pra eu mudar. Infinity ammo. Cadê os inimigos? Vai, vai, vai. Tô com munição infinita. Ah, acabou. Quase, quase. Ah, não consegui matar os ursos. Acho que eles derropavam coisa, provavelmente. Oi? Bom, ainda tô com o escudo pra caramba. Tem uns inimigos aqui. Eu acho que eu tenho que matar o chefão que tá tentando me esmagar. É, ele mesmo. Olha lá, ó. Ai, droga. Ah, é? Toma. Vai me esmagar então? Será esse esmagado? Vamos pegar esse escudo aqui? Garantir, né? Gostei, gostei desse personagem. Ih, voltou, hein. Temos vidas aqui. Nossa. É uma área bem maior, hein. Ah. Ah. Sossega. Eu não sei. A área tá roxa ali. Eu peguei munição infinita, mas não adiantou. Ai. Peguei escudo. Beleza. Consegui esquivar bem. Vamos pegar a mana. Toma. Ah, droga. Ele escapou. Agora são dois aí? Vai ser difícil, hein. Sai. Uh. Que veio. São três agora. Nossa, seria esmagado. Quase. Bom, o grandalhão tá morrendo, né? O principal. Aí, foi. É, eu só precisava matar o grandalhão principal mesmo. Ó, tô com o escudo aqui. Vamos lootear ele. Artefatos. As caixinhas. As caixinhas aqui, né? Como é boss fight, é pra eu ficar recarregando. Então, vai facilitar. Beleza. Tem alguma coisa pra eu comprar aqui com 2.000 essências? Eu tenho 3.000 essências. Não, não vou comprar nada não. Vamos prosseguir. Deixa eu me rilar aqui. Que que é isso aqui? Hum. Mais drops. Beleza. Tá, acho que não tem mais nada. Vamos continuar. Missão completa aí. Cara, muito divertido. Gostei bastante da gameplay. Bem fluido. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Mais uma vez. O jogo, ele tá em pré-alpha, né? Então, muita coisa vai melhorar. Muitas adições, né? Eles vão adicionar bastante coisas aí. E vai ter melhorias de performance. Eu já achei que o jogo está rodando super bem. Mais conteúdo. Enfim. Galera, esse é o jogo, né? Muito obrigado pra você que acompanhou o vídeo até o final. No canal. Valeu mesmo. Se vocês quiserem que eu traga mais desse jogo aqui no canal, né? Tem outros personagens. Eu posso trazer mais gameplay deles. Pegamos aí level 4, tá? Então, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais aqui desse Rift Storm aqui no canal, tá? Então, muito obrigado a todos. Não se esqueçam do like. Se inscreve aí pra vocês ficarem sempre atualizados aí do mundo de games mobiles e também alguns jogos de PC. Muito obrigado a todos e fui!